O voz está... Não me obrigam a vir Para a rua gritar Que é já tempo De embalar É trouxe a exerpar Tiririri 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 Na gatimaia Tiririri 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 Na gatimaia I C Cook C Cook C Cook Música A gente ajuda a remos de ser, mas eu bem sei Mas há quem queira deitar abaixo o que eu levantei A bucha é dura, mas dura é a razão que a sustém Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe Não me obriguei a vir para a rua gritar Que é já tempo em bala retrosa e zerpar Música Música Bem me diziam, bem me avisavam como era a lei Na minha terra quem trepa no coqueiro é o rei A bucha é dura, mas dura é a razão que a sustém Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe Não me obriguei a vir para a rua gritar E já tempo em bala retrosa e zerpar Música 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 Música